Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer o Rank dos Príncipes da Disney Lembrando que vai se basear na minha opinião e vai ser do pior para o melhor na minha opinião Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Christopher, cara, eu tenho ciência que muita gente pode até gostar do Christopher Só que do meu ponto de vista ele é meio sem sal, é sério É um personagem que só tá ali pra ajudar a Anna, que não vou muito com a cara dela É um personagem que parece que fica esquecido na trama As duas únicas coisas bacanas dele é a relação dele com o Sven e a relação dele com os troços Mas tirando isso, eu acho ele bem sem sal e esquecível O Príncipe, também conhecido como Príncipe Ferdinando ou Príncipe Florian Porque, cara, não se sabe exatamente qual é o nome dele, mas enfim, ele se chama desses dois nomes É o Príncipe da Branca de Neve Mas assim, é um personagem mais icônico, apesar dele ser o que menos aparece É sério, se você contar, talvez ele seja o Príncipe que menos aparece Mas eu acho que ele só ocupa essa posição porque ele é bem iconoclasta E faz parte de um dos filmes mais importantes pra Disney Príncipe Encantado da Cinderela, ou Príncipe Henry, ou Príncipe Azul É porque ele era chamado de Príncipe Azul lá no cara a cara que eu tinha quando era criança Mas enfim, é um personagem que mais ou menos igual ao Príncipe da Branca de Neve É meio esquecível, só tá ali porque ele é o salvador da vida da Cinderela, coisa e tal Mas eu teria colocado ele um pouco mais abaixo se não fosse o filme 2 e o 3 Que deram um pouco mais de profundidade ao personagem John Smith de Pocahontas Apesar dele não ser príncipe, mas a Pocahontas também não é princesa A gente considera ele só porque ele é par romântico da Pocahontas Ela é princesa da Disney, blá 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 Enfim, ele é um personagem até bem carismático A sua maneira, é claro Mas o que me incomoda um pouco nele é porque eu não considero ele como príncipe Eu não acho que ele é tão carismático assim E também eu acho que ele é muito uma visão Pra tentar distorcer os fatos que aconteceram na história real Porque, cara, ele parece com pensamentos muito modernos Pra ser dessa época Eric, A Pequena Sereia Eu acho o filme da Pequena Sereia um dos melhores filmes da Disney Só que, no meu ponto de vista, eu acho o Eric bem ok Porque, por um lado, eu acho ele bacana Porque ele até tem um bom desenvolvimento É um personagem bacana Só que eu tenho algumas ressalvas Como, por exemplo, ele não tem identificado a Ariel direto Mas depois me explicaram que É porque o ângulo que ele tava vendo A luz bateu no cabelo dela e fazia parecer que ela tinha cabelo castanho Aí por isso ele não identificou Mas mesmo sabendo o motivo, eu não concordo Felipe, ou Felipe, de A Bela Adormecida Pois é, talvez ele seja o primeiro príncipe A ter pelo menos uma personalidade Ou tentar ter uma personalidade bem desenvolvida Eu acho ele bem carismático É aquele típico protagonista de sua época Mas, assim, a melhor coisa pra mim É aquela cena que ele enfrenta a Malévola Em forma de dragão Aquela cena épica Capitão Li Shang de Mulan Cara, eu sei que ele não é príncipe A Mulan também não é princesa Mas a Disney fez um baragandã bizarro Só pra ela poder entrar nas princesas Disney Aí, então, a gente considera ele como príncipe Ah, enfim, eu não vou me estender É um personagem que eu gosto bastante Ele é um dos personagens que mais luta Tem um desenvolvimento bacana E também tem aquela discussão Que talvez ele seja bissexual Ou algo desse gênero Que eu não vou entrar no mérito Príncipe Adam Ou a fera de A Bela e a Fera Pois é Ele era um personagem meio sem graça Lá no começo Quando ele era um babaca Chato Mal educado E que tratava mal a Bela Assim A gente acabou se afeiçoando com ele Depois que ele acabou mudando de personalidade Com o tempo que ele passou com a Bela Mas eu coloquei ele basicamente nesse lugar Pois eu gosto do filme da Bela e a Fera Eu já declarei algumas vezes aqui no canal Sem falar que O desenvolvimento dele é muito bom Aladdin Cara O personagem já é bem carismático Ele é bem engraçado Rende vários momentos divertidos Ele é um personagem Que tem uma malemolência Muito boa Você ia gostar de ser amigo dele E possivelmente Ele só é isso tudo Porque o filme é completamente focado nele Porque talvez Se fosse mais focado na Jasmine Talvez ele não tivesse um protagonismo Tão bom E não fosse tão carismático Mas é só um achismo mesmo Príncipe Navindia Princesa e o Sapo Cara Eu amo esse personagem Porque ele é tão bem desenvolvido É tão carismático Você quer ser amigo dele Apesar dele ser meio desligado da realidade Meio mimado em alguns pontos É inegável que você adora o personagem Ele é bem carismático Tem uma malemolência Muito boa O desenvolvimento dele é maravilhoso E pra mim fica melhor ainda Porque na dublagem brasileira Tem o Rodrigo Lombardi E cara Ele nasceu Pra dublar Qualquer personagem Flynn Rider Ou José Bezer Cara Eu adoro essa adaptação da dublagem Porque no original O Eugênio José Bezer É muito melhor que o Eugênio O Flynn Rider Pra mim é um personagem Que junta todos esses príncipes E fica maravilhoso Ele é carismático Ele é pilantra Ele é engraçado Tem vários momentos críticos Do tipo Por que que tá todo mundo Cantando no meio do nada Ele teve um grande desenvolvimento Naquela série da Rapunzel A única coisa ruim Que obviamente Todo mundo concorda comigo É a dublagem Do Luciano Huck No filme Mas em geral Quando eu vou assistir Enrolados Eu lembro do dublador Da série E eu projeto A voz dele Na minha mente E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente, dê seu like Dê sugestões De que vídeo você quer ver no canal Também não esqueça De ativar as notificações Encher o vídeo de like Caso goste dos meus vídeos Então eu sou o André Digo Tchau